Fala galera, eu sou o Breno Emaniano e bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, eu trouxe vocês aqui junto comigo na Mansão Elo Hoje é dia de gravação, um dia que eu estou na gravação Então eu vim aqui, trouxe vocês aqui comigo pra gente ver como que vai ser Hoje a gente vai fazer um vídeo muito legal, que é com alguns carros Inclusive eu trouxe um dos carros, um carro do meu pai Que ele usa pra trabalhar, entendeu? O meu pai, pra quem não sabe, ele é marceneiro, ele faz armários planejados e tudo mais Ele tem o carro de passear e tudo mais, tem o meu carro também E tem um outro carro, um terceiro carro, que é o carro do trabalho dele É um carro que ele usa mais pra bater, não bater mesmo, de verdade Mas é um carro que ele usa mais pro dia a dia, pra madeira Sem preocupar muito com o visual do carro, sabe? Porque é carro de trabalho, né? E eu trouxe esse carro hoje, porque eles me perguntaram se eu poderia trazê-lo Porque vai ter um vídeo muito doido com os carros aqui da Mansão Elo Não vou dar spoiler, não vou dar spoiler Mas é um vídeo muito legal, que eu trouxe o carro Tive que trazer o carro de trabalho do meu pai Então assim, eu já aviso pra vocês Quando vocês verem esse vídeo lá no canal do Enaldo Não reparem no meu carro, tá? Que não vai ser o meu carro de verdade Vai ser o carro de trabalho do meu pai Só pedindo pra vocês não repararem, fechou? E ó rapaziada, é o seguinte Lembrando pra vocês que meu PC tá quase chegando E quando ele chegar vai ter live todo dia aqui pra vocês, fechou? Vai ter vídeo meio-dia e live sete horas da noite, fechou? As lives sempre vão ser de algum jogo Ou Free Fire, ou GTRP, ou algum outro que vocês gostem Mas vai ser mais de Free Fire e GTRP, tá? A maioria das vezes vai ser GTR e Free Fire Então assim, já avisando pra vocês Que quem curte jogos, já se inscreve aí no canal Pra não perder as lives que virão, fechou? Enfim galera, vou esperar aqui agora Eu sei que o Enaldo tá gravando um vídeo lá em cima, no estúdio E eu não estou participando desse vídeo Vou esperar eles acabarem e tudo mais E aí eu vejo como vai ser o andamento do dia Pra eu trazer aqui pra vocês, fechou? Já tá de noite, eu tô aqui na Hello House Ninguém tá sabendo disso Mas eu descobri uma coisa incrível aqui na Hello House Vocês não tem noção? Incrível Eu não tinha visto Eu acho que na verdade ninguém tinha visto isso Nem a Jade que tá aqui hoje Nem o Enaldinho que tá aqui hoje também Eu não sei nem se eu falo pra eles Ou se eu aproveito isso tudo só pra mim, né? Sozinho Olha o que que eu encontrei aqui, ó Primeiro eu vou mostrar uma coisa que já tinha E todo mundo já sabia que tinha, olha só Aqui na Hello House sempre teve essa árvore de mexerica Olha isso Olha o tanto de mexerica que tem aqui Todo mundo vem aqui e começa a pegar as mexericas Pra aproveitar, né? Todo mundo vem, começa a comer mexerica Aproveita todas as mexericas Come bastante, inclusive não tem nenhuma mais embaixo Fica tudo em cima Só que eu descobri que tem uma outra árvore aqui Que tem uma coisa que eu acho que é melhor do que mexerica Entendeu? Pra muitos é melhor do que mexerica Pra outros pode ser que prefiram mexerica Mas basicamente eu encontrei uma árvore de jabuticaba, galera Olha isso, mano Olha isso, olha o tanto de jabuticaba, véi Olha isso, olha esse braço cheio de jabuticaba Vem, eu tô de cara Porque tipo assim, ninguém sabe Todo mundo aqui, um dia a gente tava conversando Todo mundo falou Caraca, eu amo jabuticaba Podia ter pé de jabuticaba, acerola, amora Só que a gente não sabia E eu encontrei esse pé de jabuticaba Eu acho que ninguém nunca tinha visto esse pé de jabuticaba Olha só Tem uma jabuticaba aqui, por exemplo Vamos ver se ela tá pelo menos boa Meu Deus Tá maravilhosa Mano, isso é uma mina de ouro É uma mina de ouro Sinceramente, eu vou vender essa informação Eu vou falar com eles que eu tenho uma informação super relevante De uma coisa que eles vão amar Eu vou vender Ou então eu faço o seguinte Eu vou pegando jabuticaba todo dia, guardando Chego aqui e começo a fazer troca, entendeu? Se eu me dar um feed toy, eu te dou uma jabuticaba Se eu me dar, sei lá, dinheiro, eu te dou uma jabuticaba Que tal? Porque ninguém sabe que tem isso aqui, mano Pera, deixa eu tentar Eu vou pegar, tentar segurar aqui e botar o pé aqui, ó Botei Aqui agora eu consigo pegar uma jabuticaba aqui, ó Tá pequena, mas ela tá muito gostosa Sério Nossa, eu amo jabuticaba, mano É a melhor fruta do mundo Vocês gostam de jabuticaba, galera? Olha isso, olha o tamanho dessa aqui Ela tá gigante E eu vou comer Hum, ó Eu vou ver se o Enaldo conhece Se ele sabe que um pé de jabuticaba aqui Eu vou achar ele agora Pelo menos ele eu vou contar esse segredo Galera, galera Calma, calma Fiquem tranquilos Vocês não foram teletransportados pelo tempo Na verdade, eu estava lá ontem Só que aí quando eu fui chamar os meninos pra verem a árvore Aquela mina de ouro Simplesmente A gente teve que gravar, entendeu? A gente tava atrasado já pra gravar Tava atrasado, atrasado Quando chegou o negócio pra gravar A gente teve que gravar rapidão Acabou ali, tava todo mundo cansado Foi embora pra casa E hoje eu estou aqui No outro dia Falando com vocês É o seguinte, galera Eu não sei se eu conto pro Enaldo E pra galera da ELO Sobre aquela árvore Ou eu não conto O que vocês acham? Vocês acham que eu conto? Vocês acham que eu não conto? Vocês acham que eu conto? Ou vocês acham que eu faço mistério? E aí começo a fazer esse mistério E deixo eles tentarem descobrir o que é Porque assim Sinceramente Todo mundo ama jabuticaba Então eu pedo jabuticaba ali Então enfim Ó galera, é o seguinte Eu queria também mostrar pra vocês Aproveitar que eu tô aqui em casa Mostrar pra vocês Como vai ser o nosso estúdio Das lives de games aqui no canal Tá? O estúdio é esse aqui onde eu estou Que eu sempre gravei Porém vão ter algumas adaptações, tá? Aqui vai ficar o meu computador Não sei se ele vai ficar em cima Ou se ele vai ficar embaixo Aqui vai ficar dois monitores Eu comprei um monitor gamer Lindo, maravilhoso Gigante pra ficar aqui E tenho esse outro monitor Que vai ficar aqui do lado também Tem esse cabelo aqui? Essas perucas? Mas... Guarda ela pra cá E fecha essa porta Isso Tenho aqui também Minha webcam Que eu vou usar pra fazer as lives Vou até ver se eu Assino uma luzinha aqui Pra vocês conseguirem ver tudo direitinho Então Computador aqui Tal Meu Mac tá aqui Inclusive Eu tô vendendo ele Quem quiser comprar Mas enquanto eu não vendo Ele tá aqui Eu tô usando ele também Entendeu? Microfonezinho Pra fazer as lives Bonitinho pra vocês Um ventiladorzinho de mesa aqui Só pra caso eu fique muito quente Tem vários cabos, né? Porque as coisas aqui Vão precisar de muitos cabos Um Chrome aqui Caso eu queira usar Tá? Eu vou começar com o Chrome aqui Mas eu vou começar a montar esse estúdio Colocar umas decorações muito legais atrás De LED Umas coisas muito legais Pra as lives ficarem cada vez melhores Né? Então assim Vai ser bem legal Vai ficar muito legal mesmo Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante E eu sempre reforço aqui Porque tem muita gente Quando eu perguntei no canal Se vocês iam gostar de vídeo de Free Fire Live de Free Fire Muita gente achou que eu ia parar de fazer os vídeos normais aqui do canal Os vlogs Até parece, né gente? Óbvio que não Eu vou continuar trazendo os vlogs aqui no canal Os desafios As trollagens As brincadeiras Vou continuar trazendo tudo isso aqui pra vocês Mas No mesmo dia que eu postar um vídeo normal Eu vou postar também Uma live Aqui no canal Vou postar não, né? Vou fazer uma live aqui no canal Jogando junto com vocês Fechou? Por isso que eu pedi um computador gamer Inclusive Vou começar a entrar no mundo dos jogos pesados com vocês Inclusive a gente tem um grupo, galera De games Que a gente criou pra gente jogar vários jogos diferentes Que chama Alpha, tá? A gente joga Free Fire Já tá jogando muito Free Fire Quando meu PC chegar vai ser mais ainda A gente faz várias lives juntos de Free Fire É um grupo que vai só crescendo A gente ainda não é o Nós ainda não somos os melhores no Free Fire Mas Estamos só evoluindo Daqui a pouco a gente vai ser assim Os caras mais brabos do Free Fire Tá? É isso mesmo É isso mesmo Nós vamos jogar várias horas por dia Treinar bastante Vamos ser os melhores Tá? GTRP também O Biel, se eu não me engano Ele com os amigos dele Criaram Abriram uma cidade no GTRP Então essa cidade Dá pra gente jogar bastante na cidade É pra simular a vida real Então eu vou ter que escolher um trabalho Pra eu fazer Pra eu ganhar dinheiro Pra eu comprar não sei o que Pra eu, às vezes, pagar um curso de piloto de avião E aí começar a fazer aula de avião Com uma pessoa de verdade E poder pilotar uma... Enfim Vai ser muito doido Muito doido Isso tudo tá por vir Aí, tá bom? Todo dia vai ter uma live de jogo pra vocês Fechou? Além dos vlogs que vão sair meio dia Fechou? Então é isso, galera Volta finalizar esse vídeo por aqui Tamo junto Comenta aí embaixo Se vocês querem que eu mantenha em segredo Aquela árvore de ouro Ou se vocês querem que eu conte pra todo mundo E aí aquilo ali vai acabar em um minuto Tá? É isso, galera Tamo junto Um beijo e tchau Tchau, 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 tchau